Olá, meus cabras da peste preferidos! Mais um Chances da Rodada, onde eu, o Esporte Mito, o GV, vou trazer todos os palpites, palpite bom, hein? Pra vocês mitarem na segunda rodada da Copa do Nordeste, da Copa dos Clássicos, da Lampions League, como você quiser, produção, taca a vinheta! A vinheta entrou, mas agora que eu percebi, o que é isso aqui? Cenário. Cenário? Não. Semana de Clássico Rei, não. Vou guardar e, pro final, eu invento alguma coisa pra isso aqui. Eu, hein? Semana de Clássico Rei, o cara quer botar a bandeira do Ceará aqui. Vamos ver o que interessa. Tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira comigo, né, produção? Semana de Clássico Rei, você quer botar a bandeira do Ceará em cima da mesa? É eu, hein? GV, o famoso mão de maionese. Ó, tô de olho aqui nos chances da rodada, hein? Vê lá esses palpites aí que tu vai aprontar aí. Se tu escolher... Igual tu escolhia o canto quando eu ia bater o pênalti, tu tá arrasado. Valeu, irmão. Tamo junto. Fala, meu parceiro GV. Ó, tô de olho aqui nos chances da rodada. Espero que você arrebente, assim como você arrebentava pra um goleiro, parceiro. Ah, pode ser um pouquinho melhor, viu? Tamo junto. Léo Moura brincou o quê no vídeo? Negócio de falta? Pênalti? Ele falou que se tu cair pro canto igual, ele batia a pênalti, né? E Juninho falou que eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu agarrava, né? Alguém falou mão de maionese. Alguém falou mão de maionese. Com certeza foi o Léo. Eu não lembro. Mão de quiabo. Com certeza. Ó, já estou aqui gravando todos os palpites dos chances da rodada de Sportbet. Mandem seus vídeos que a produção liberou pra eu colocar vocês no ar. Léo Moura já mandou vídeo. Juninho, craque do Fortaleza já mandou. A Luísa e o Chulapa vai mandar também. Então mande seus palpites, suas corretadas. O que você quiser. Só não mande nudes, porque a gente não vai botar no ar. Porque a gente não é obrigado. Tudo, 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 tudo no programa Chances da Rodada dessa semana. Um abraço. Tchau. Aqui é o Esporte Vito. Bora, GV. Bora, GV. Como eu não poderia deixar de falar, até porque vamos criar um desafio, uma meta de inscritos até o final da Copa do Nordeste. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o GV muito mais feliz. Vamos aos palpites, que é o que interessa? Pra começar os palpites, eu vou na minha câmera nova, que a produção me deu, Full HD, motherfucker. ABC e América Clássico Rei Jogaço Imperdível, segundo a galera do Twitter. ABC 47% de chance, empate 23% e América 29%. Eu tô com a galera do Twitter. Vou de ABC também. Vou confiar todas as minhas fichas e expectativas num ABC pra essa primeira partida. Se a galera do Twitter leu 47%, eu botaria até um pouquinho mais nesse primeiro Clássico Rei, lembrando que tem mais um Clássico Rei nesse programa que eu já joguei, já ganhei e não perco faz um tempo. Segundo o palpite, um time que surpreendeu muita gente na primeira rodada, Frei Paulistano. De Sergipe, lembra? Mas é, de Sergipe, mas o Frei Paulistano. Frei Paulistano e Náutico lá no Etelvino Mendonça. É papai, rapaz. 32% segundo a galera do Twitter para o Frei Paulistano, 16% pro empate, 50% pro Náutico. Eu vou confiar as minhas fichas no empate. Se eu fosse, vocês viriam com o Esporte e Mito. Jogo difícil, início de temporada, estão acostumados a jogar dentro de casa, óbvio. Então eu discordo de vocês no Twitter. Daqui a pouco vai ter o nosso ranking aqui. IGV versus vocês, Esporte e Mito versus vocês, confio no empate. Botafogo e Confiança. Botafogo que tem um super reforço, um super vitorioso. Não vou dar mais moral porque ele me trairou no início do vídeo. Vocês viram o Léo Moura que tá chegando a Paraíba para voar à frente do Belo. Versus Confiança. Botafogo, 54%. Confiança, 30%. Ah, não vale. Vocês estão copiando meus palpites pra vocês falarem. Ah, nós somos mitos também. Já vê, vocês não são. Mito do Esporte e Méticos. Sou eu, desde sempre. E vocês sabem disso. Então acho que a gente vai junto. Vamos de Botafogo. O empate tá com 15% só. Eu daria mais chance pro empate. Porque você tem que lembrar o seguinte. Além do empate, vitória ou derrota, você pode ir ao site do Esporte e Méticos. Que tem várias opções pra você fatorar. Inclusive, quantidade de expulsões, quando que vai ter expulsão. Você pode tentar adivinhar se vai haver expulsão. Se é no primeiro tempo, se é no segundo tempo, quantos gols teremos na partida. Quem fará o primeiro gol, além da vitória, empate ou derrota. Ou seja, somos tão legais que damos várias chances de você fatorar. Chegamos ao principal palpite da segunda rodada. Ai, que alegria. Ai, que tranquilidade. Pera aí, eu sou um carizento, tá? Eu não torço, eu não tenho time. Eu tô aqui pra... Pra trazer pra vocês as chances. Para ajudá-los a fatorar no final de semana. Temos o Clássico Rei. Fortaleza. Aquele time maravilhoso. Ah, aquele time do Psy. Teve um grande goleiro em 2007. Só não lembro o nome. Se vocês lembram, vocês me ajudem aqui, por favor, nos comentários. Tem nome de presidente. Fortaleza, 61%. Segundo a galera do Twitter. Empate, 13%. Aí, que vocês se enganam. Eu daria um pouquinho mais pro empate. Porque é um jogo sempre muito nervoso. E Ceará Esporte Clube, 25%. Olha, eu como sou um cara que não tenho time, não torço pra ninguém. E pelo retrospecto recente, que é só peia que o Fortaleza tem dado, vou confiar toda a minha ficha, as minhas fichas, no Fortaleza Esporte Clube. Já tá ficando chato. A gente ganha a Copa do Nordeste. A gente ganha a Série B. Nacional, né? A gente ganha campeonato estadual. A gente classifica pra Sul-Americana. A gente vai voltar pra Argentina pra jogar. Ai, meu Deus. Vamos enfrentar o Ceará. Aqui, o retrospecto do senhor Argel não é bom. A tendência é que o maior da capital vença. Falei. Ai, eu tô até com... Produção, tô com o meu descoment... Dá pra editar o comentário, produção? Se o pessoal vier me xingar aqui... Lascou. Se eu pudesse gravar o número, eu daria 99%. Esse 1% é porque o Praz pega muito e pra quem falhou que o Praz... Pra quem falou que o Praz falhou... Tenta falar isso em casa. Você está errado. Foi falha da defesa, o Praz não teve culpa nenhuma no gol do Frei Paulistano. Vamos ao próximo palpite. Vou apanhar demais, né? Mais um super palpite. Lembrando que se você tiver na dúvida de quem vai vencer, de quem vai perder, ou se é empate, você entra no site do Sporting Bet e tem uma gama de opções. River e CSA. River que tem um goleiro Mondragon que tá pegando uma barbaridade. Lembra até o GV. E o CSA que já tem o Drogbinha no BID. Alô, nação Azulina. Já estou no BID, hein? Pronto pra ajudar o maior de Alagoas. Tamo junto, valeu. Diego Maurício, ex-Flamengo. Já está no BID, já pode jogar. Ficamos na expectativa. 22% pro River. 20% pro empate. 57% pro CSA. Rapaz, joga no Piauí, hein? Estão muito ousados. Eu vou de River, contrairando todas as expectativas e mostrando pra vocês que vocês têm que respeitar o Sporting Beto. O pessoal do Twitter confiou no CSA. Eu vou de River. E vocês quebrarão a cara. E se renderão. Olha o meu talento para o palpite. Vai, produção. Aquele barulho... Foi? Vamos para o último palpite da segunda rodada, dos chances da rodada. Sporting Beto. Sport e Vitória. Na Arena Pernambuco, jogaço do YouTube que você assiste com a gente no canal oficial da CNE. 4 da tarde, jogaço. O Vitória tem apenas 24% de chance. O empate 17%. E o Sport que joga em casa, nosso leão da Ilha do Retiro, 58%. É aí que eu me consagro. Eu vou de empate. Eu vou de empate porque teve muito empate na primeira rodada. É isso. Acabamos os palpites de hoje? Vamos aos comentários da galera no YouTube, no vídeo maravilhoso que lançamos semana passada. O Edmil Seon Costa Reis. Edmil Seon, você brincou. Papai e mamãe brincaram no cartório. Esse J.V. é maluco. Pô, parceiro. Getúlio é com G. Não é com J não, ô cidadão. Esse J.V. é maluco. Dizer que Fortaleza é maior do Nordeste. Tem que rir. Falei semana passada. Falei mesmo. E aí? E o Riquelme Lopes. Será que aquele Riquelme em produção do aviões? Riquelme na baté era da avião. Agostinha de 2007 que eu dancei. O Riquelme tá concordando comigo. Ele tá dizendo, G.V. No momento, o Fortaleza é maior. Só que em títulos, história e tradição, o Bahia é o maior. Então você pode ter o seu critério de avaliação e parar de me perturbar. Como é que eu vou fazer agora, produção? Você pode ter o seu critério. E eu, se você acha que o maior problema é teu. Ah, e meu também. Francisco Mauricélio. Eu me apaixonei por esse cara. Sou torcedor do Leão. E agora eu amo o G.V. Obrigado. Comentário aqui do Antônio Sérgio. Tava demorando a aparecer essa papagaiada aqui. Tava demorando. Esse tal de G.V. foi aquele que levou um golaço de um jogador do Ceará quando era goleiro da Fortaleza? Só quem leva a gol é o goleiro, bebê. Sim, fui eu. Gol do Lele. De cobertura. Do que ele meia o caminho. Sai mal. Sai errado. E sou zoado até hoje. E já que vocês querem falar de Clássico Rei, aqui tá o Leão, vencedor desse duelo. E aqui está a bandeirola, que a produção colocou no meio da minha mesa, da minha bancada, de onde eu sou o chefe. Se o Ceará vencer o Clássico Rei nessa segunda rodada da Copa do Nordeste, eu prometo que o próximo programa inteiro, essa bandeira ou em cima da mesa, ou pendurada aqui no computador, ou no teto, ou aqui atrás. Aí o torcedor do Ceará pode escolher. Mas só se o Ceará vencer. Se o Fortaleza vencer, que é o que a gente está acostumado, não muda nada, porque como diria o Tadeus Mitty, sabe o que isso vai mudar? Nada. Chegou aquele momento que vocês estavam esperando demais para ver quem está na frente no ranking criado pela nossa produção. GV, Sport Mito, Best em Jaulada, ou vocês. empatamos. Primeira rodada, apostamos igualzinho. E não tem vitorioso ainda, isso vai ficar para a próxima rodada, que tem mais desafio. E eu vou propor um desafio até o final desse campeonato, dessa Copa do Nordeste. Vocês vão bolar. Mas vocês vão ter que clicar nas notificações, vão ter que ativar, vão ter que compartilhar, e os amiguinhos vão ter que seguir. Até a próxima, um abraço, tchau. Isso? Ou quer fechar diferente? GV.